Meu nome é Peter Gargarela, eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Faço pesquisa na área de materiais metálicos e entre as pesquisas, uma que eu estou fazendo atualmente é sobre materiais para um processo chamado manufatura aditiva. Esse é um processo bastante simples, onde você constrói uma peça metálica camada por camada. Então, geralmente a matéria-prima é pó, pó metálico, você deposita esse pó metálico sobre uma mesa, um substrato e com a ajuda de uma fonte intensa de energia, como por exemplo um feixe de laser, um feixe de elétrons, você funde localmente esse pó, formando uma camada sólida, de metal sólido. Depois você deposita uma nova camada de pó, funde novamente com essa fonte de energia, esse laser, adiciona uma terceira, uma quarta, quinta camada, de tal forma construir essa peça camada por camada. Essa peça é construída seguindo um desenho em três dimensões, geralmente usando um desenho de autocadro, por exemplo, você consegue reproduzir essa forma geométrica aí, utilizando esse processo de manufatura aditiva, esse processo aí de construção da camada, da peça, camada por camada. E aqui no departamento, a gente tenta pesquisar novos materiais, a gente pesquisa novos materiais para serem utilizados nesse processo. Então, atualmente os materiais utilizados são aqueles que foram desenvolvidos para outros processos. Isso causa uma série de problemas do ponto de vista de características da peça final. Por exemplo, a peça, geralmente, dependendo da peça, ela pode apresentar vários efeitos como trincas, como tensões que são acumuladas durante o processo. E esses defeitos, geralmente, surgem por conta de um material que é utilizado de forma inadequada. Então, aqui no departamento de materiais, a gente pesquisa novas ligas metálicas que são adequadas para o processo, que levam em conta as características do processo, como, por exemplo, ciclagem térmica durante a construção da peça, a alta taxa de resfriamento empregada durante a solidificação da peça. Então, a gente desenvolve novas ligas metálicas. Desde o pó, a gente desenvolve a liga metálica, faz o pó metálico, testa na máquina, produz a peça por manufatura aditiva e tenta ajustar a composição, principalmente a composição da liga metálica, para se obter uma peça por manufatura aditiva, peça metálica, de alta qualidade. A gente trabalha em cooperação com vários grupos fora do país, principalmente, grupos da Alemanha, da Áustria, da Noruega. Também trabalha aqui no Brasil com, por exemplo, o Senai, de Santa Catarina, também um parceiro no desenvolvimento dessa pesquisa. Aqui, por exemplo, eu mostro algumas peças fabricadas por manufatura aditiva, dessa forma, e você vê que percebe que os detalhes que esse processo consegue, você não consegue por nenhum outro processo. Então, são detalhes tão pequenos e a qualidade é tão boa, precisa, você consegue imprimir detalhes e formas complexas que a gente não consegue fazer por nenhum outro processo. Essa é uma das principais características do processo de manufatura aditiva de metais, a complexidade das peças que você consegue fabricar e está sendo muito utilizado por várias empresas. Um dos grandes campos de aplicação é, por exemplo, na indústria biomédica, na produção de próteses, por exemplo, que são produzidas exatamente com a geometria exigida pela pessoa que vai receber a prótese. Então, é feita uma tomografia de raio-x. Com a tomografia a gente consegue desenhar, por exemplo, a peça, a parte do osso, por exemplo, que vai ter que ser substituída, né? E com isso a gente consegue imprimir e fazer uma peça exatamente com o formato do osso que vai ter que ser substituído, por exemplo, certo? Então, essa é uma das grandes vantagens, a possibilidade de liberdade de design, né? De geometrias, né? E a possibilidade de fazer uma peça totalmente personalizada, como é o caso de uma prótese, é uma das grandes vantagens desse processo de manufatura aditiva que a gente está estudando aqui no departamento de materiais. Legenda Adriana Zanotto